e aí beleza galerinha aqui é o narguiba para mais um vídeo e hoje galerinha a gente vai claramente fumar o nargas claro com essa zorra de maraco já gelado beleza então a gente vai começar montando rocha com ela com a zorra depois a gente já fuma e eu também vou fazer uma live no youtube no instagram provavelmente já vão estar assistindo também então vamos lá né gravar o rocha aqui agora para vocês verem eu fazendo então vamos lá então galera eu tô aqui com rocha já a gente pega aqui e vai mexendo aqui o rocha é tipo eu tô aqui e me ajudar O vestido dela é muito bom Vou fazer com o dedo mesmo Brincadeira, hein? Não ligue de eu estar fazendo com o dedo, galera Deixa eu pegar essa parte aqui Que caiu aqui E aí não pode ter desperdício, não Então, galera, eu tô com o alaminho aqui montadinho Eu só vou esticar ele E vou colocar ele já no roche E já vou mostrar pra vocês, beleza? Então, vamos lá Então, já tamo aí já com o roche aí Montadinho Tô acendendo Tá bom? Eu gostei bastante dessa essência É a maracujá gelado Aqui Ela é bastante boa, beleza, galera? Então Muito obrigado pra quem chegou até aqui Vou Colocar uma musiquinha aí Vou tentar fazer umas bolinhas aí E aí E aí E aí não está sendo muita fumaça ainda espera acender não está sendo muita fumaça 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 eu gostei bastante da essência eu achei ela gostosa como a própria essência já fala então é isso ai galera tamo junto e compartilha não se esqueça de compartilhar deixar o like e se inscrever no canal e é isso ai falou aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí